Com a palavra, por favor, o doutor Luiz Alberto Mato dos Santos, falar para o Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Nacional de Imigração, naturalmente, pela importância do tema. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa em nome do excelentíssimo senhor Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, já agradecendo e parabenizando pela realização dessa audiência que vem sempre, e o tema é dos mais importantes, e veio sempre num bom momento para que nós possamos, na verdade, nos fortalecermos como um todo e, diante das várias intervenções que já nos antecederam e das importantes informações que já foram colocadas e até porque há manifestações a serem feitas e, com certeza, trazendo dados, trazendo, enriquecendo o conteúdo do que aqui se discute. E, para não ser repetitivo, nós vamos procurar focar mais rapidamente sobre os aspectos que, diretamente, o que a gente chama no Conselho Nacional de Imigração, inclusive há um grupo de trabalho, senador, permanentemente estabelecido como novos fluxos migratórios. Novos a partir de que? Novos a partir de um novo desafio, e aqui o secretário Beto colocou muito bem, não é problema, imigração não é problema, imigração é um fato. Imigração, esse tipo de imigração que nós estamos discutindo aqui hoje é uma imigração cercada de irregularidades e de nenhuma ilegalidade, por isso não pode ser um problema, é um fato, é um desafio, sobretudo. Nós, na nossa história migratória de país, vamos dizer assim, majoritariamente ou tradicionalmente fornecedor de mão de obra, nós, a partir de 2010, passamos a ter um desafio novo, que é sermos também um país de destino. A nossa história, até 2010, ela se voltava fortemente por uma migração estimulada, uma imigração desejada, uma imigração provocada, sobretudo de alemães, de italianos, de portugueses, que chegavam ao nosso país de uma forma bem-vinda, porque viria a acrescentar aspectos importantes, sobretudo na qualificação desta mão de obra que aqui chegava. A partir de 2010, nós fomos fortemente impactados por uma migração que não era uma migração estimulada, que era uma migração que até então vinha de um fato novo, pela melhor reposição do país no cenário mundial, pela melhor reposição do país economicamente falando, como um país que passou a ser a possibilidade de um novo horizonte para irmãos nossos, que se sentiam desalentados, desiludidos e sem nenhuma perspectiva de vida. Durante muito tempo, nós percebemos, e todos nós temos uma história muito perto de nós, de brasileiros que tiveram que deixar o Brasil para buscar outros países, como busca de suplantar as suas dificuldades de vida, sobretudo a sua questão econômica. Nós sabemos, e isso é um dado oficial da Organização Internacional do Trabalho, que mais de 90% dos fluxos migratórios são movidos pelo trabalho, pelo aspecto laboral. E mesmo aqueles que não são, caso de refugiados, cujo o primeiro momento não é a razão, não é a questão da sobrevivência econômica, mas no segundo momento a questão laboral emerge e desafia qualquer situação, qualquer sociedade que será o destinatário ou o receptor dessa mão de obra. Ora, desde 2010, neste desafio que nós fomos impactados, nós tivemos que, e estamos até a data de hoje aprendendo fortemente com esse novo fluxo migratório, nós tivemos que criar mecanismos para que esse fluxo migratório fosse admitido e acolhido no nosso país. Nós temos uma legislação, a Lei nº 6.815, de 1980, que foi toda moldada e concebida numa outra realidade sociopolítica, que, por exemplo, não prevê nem de longe o acolhimento humanitário de imigrantes que batam a nossa porta. E como fazer, então, diante de uma situação como esta, em que imigrantes começaram a bater a porta das nossas fronteiras sem a sua situação de regularidade de visto estabelecida através dos seus documentos, essa situação de imediato nos impactou e fez com que o Comitê Nacional de Refugiados, junto ao Conselho Nacional de Imigração, procurassem construir um arcabouço jurídico que pudesse fazer esse acolhimento desses irmãos que chegavam em razão de que a falta da previsão legal do acolhimento humanitário e, diante do fato de, a cada dia, um número maior de imigrantes baterem a nossa fronteira seca, sobretudo a fronteira do Acre, fez com que o Conar e o Conselho se sentassem, os senhores sabem que, normalmente, os fluxos migratórios, chamados novos fluxos migratórios, que chegam ali pelo Acre, sobretudo de haitianos, senegaleses e dominicanos, e que chegam sem os respectivos vistos, eles usam um artifício jurídico que é se declarar refugiados e a lei do refúgio é muito clara, uma vez que, se você se declara refugiado, você tem que ser admitido, tem que ser preenchido uma série de formulários, isso vira um processo que a Polícia Federal, o Departamento de Polícia Federal, encaminha para o Ministério da Justiça, para o Comitê Nacional de Refugiados examinar. Ora, o que acontece? A lei de refúgio é muito limitada e restrita nos casos que são considerados refúgios. E o que acontecia, com o passar do tempo, com o exame dessas questões? Não se conseguia, claramente, enquadrar a situação como situação de refúgio, mas não se poderia negar o viés altamente humanitário que essa migração trazia. Então, o Conari, junto com o Conselho Nacional de Migração, começaram a se debruçar sobre essa questão e veio o entendimento, então, de que as situações em que o Conari recebesse pedidos de refúgio que, classicamente, não fossem considerados refugiados, mas que houvesse um viés humanitário extremamente forte, fossem recomendados ao Conselho Nacional de Migração para que, à luz da Resolução Normativa 27, que trata de casos omissos e especiais, pudessem admitir esses imigrantes sob o amparo também da Resolução Recomendada 08, que dizia que toda e qualquer situação de acolhimento humanitário, entendido assim pelo Conari, fosse encaminhado para a análise do Conselho Nacional de Migração e que se pudesse, por então, promover a regularidade da estada desses imigrantes que chegavam nessa condição. Então, é isso que, desde 2010, que o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho, através do Conari e através do Senig, tem feito em relação à regularização dos nossos irmãos que aqui chegam, sobretudo os haitianos. A minha contribuição, senador, seria mais detida sobre a questão, porque quando a gente começa a discutir o fato desses novos fluxos migratórios, parece que o problema se resolve todo quando você consegue dar a ele a regularidade da sua situação, ou a sua permanência, ou no caso da Resolução Normativa 97 do Senig, que permite que esse visto humanitário seja dado em Porto Príncipe, evitando o que o embaixador Simas já trouxe claramente, tentando evitar essa rota irregular que vem pela fronteira do Acre. Então, esses vistos permanentes concedidos lá. Essa situação parece, a situação do imigrante, ela, na verdade, começa quando ou ele, de forma regular ou irregular, chega ao nosso país e nós temos que discutir esse acolhimento não só pelo aspecto simplesmente da sua regularidade, da sua documentação, mas, sobretudo, a inserção sócio-laboral desse imigrante na nossa sociedade. Se nós não tivermos uma política mais ampla, se nós não tivermos uma visão mais ampla sobre este nosso irmão, ser humano, que chega e que bate às nossas portas e que encontra e que vê no país a possibilidade de driblar, de suplantar todas as suas dificuldades econômicas, financeiras, sociais, enfrentadas no seu país de origem, nós teremos há muito, há um espaço muito curto, verdadeiros bolsões de imigrantes segregados dentro da cela maior do que é a sociedade. Então, a grande preocupação também que se tem que ter e que se discute nessa situação e nessa preocupação, o Conselho Nacional de Imigração já promoveu duas grandes oficinas de, envolvendo protocolos de atendimento e acolhimento desses nossos irmãos imigrantes, que possa discutir a questão mais ampla possível, envolvendo a área da saúde, envolvendo a área da educação, envolvendo a área da segurança, envolvendo a área da assistência social, nesse aspecto fizemos uma oficina em São Paulo e uma outra em Foz do Iguaçu, em que nós abrimos a discussão para todos os representantes destas áreas, para que possam, a seu modo e dentro da sua expertise, dentro do seu conhecimento, contribuir e nos ajudar na reflexão, na maturidade, no conhecimento, porque para nós, o Brasil, nesse aspecto é um desafio, nós ainda vivemos como desafio, a partir de 2010, o acolhimento desses novos fluxos migratórios. E o que o Ministério do Trabalho também tem procurado elucidar em relação à questão de, ah, será que o Brasil está sendo invadido por imigrantes? Será que imigrantes estão vindo tomar mão de obra de trabalhadores nacionais? Nós estamos muito longe ainda do que no cenário internacional se convencionou como um percentual razoável de imigrantes, que gira em torno de 3 a 4% da sua população. Nós estamos com menos de 1%, não chega a 0,5% de imigrantes. Nós estamos nos beneficiando, sobretudo da mão de obra haitiana, que é a discussão da manhã de hoje, dessa mão de obra, que no sul e no sudeste do país, algumas atividades como abate de aves, abate de suínos, construção civil, as empresas abrem o recrutamento de vagas e não há a busca, o preenchimento por nacionais. Há um desinteresse dessas posições no mercado de trabalho. Vem a mão de obra haitiana e é festejada pelo empregador, que utiliza essa mão de obra e é bem-vinda. Então, nós temos uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que, para nós, há uma sobrecarga, há um desafio maior nesse acolhimento, ao mesmo tempo essa mão de obra vem e nos auxilia a preencher postos de trabalho que já não há tanto interesse por parte dos nacionais. Então, o que a gente tem a enfocar é que, no ano de 2014, por exemplo, através do CAGED, através da emissão de carteiras de trabalho, e o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Empregados, a gente tem um percentual de 71% dessa mão de obra inserida no mercado de trabalho. Então, nós não temos, nós ainda não temos, nós sabemos ainda o futuro, mas nós não temos problema de acolhimento e inserção dessa mão de obra no mercado de trabalho em termos de, é claro que há sempre uma preocupação com a intermediação da mão de obra, há uma preocupação em você estabelecer uma melhor utilização, há situações, e a gente sabe disso, de mão de obras que chegam altamente qualificadas aqui, mas que não são inseridas no mercado de trabalho, porque há as restrições na área da fiscalização do exercício profissional, há engenheiros que chegam e há jornalistas que chegam, há médicos que chegam, mas não conseguem exercitar essas suas profissões por impedimentos da legislação e da fiscalização dessa mão de obra. De qualquer jeito, há também que se destacar que, em 2013, a mão de obra haitiana, inserida no mercado de trabalho, pela primeira vez na história do Brasil, superou a mão de obra portuguesa. Em 2013, nós tivemos um percentual maior de inserção de mão de obra haitiana no mercado formal de trabalho, superando, classicamente, a inserção de mão de obra portuguesa que até então nós tínhamos. Veja, o sinal já tocou, não vou esperar o segundo, há muita contribuição a ser feita, de qualquer forma, e aqui já foi dito, a concentração dessa mão de obra tem sido muito utilizada no sul do país, há um transporte regular feito do Acre para a parte sul, sudeste e sul do país. Se nós tivermos dois haitianos que permaneceram no Acre esse tempo todo de imigração é muito, todos eles chegam lá e a porta é só de entrada, é só um trânsito e a intenção é vir para o sul, para o sudeste, onde estão os empregos e, pela ordem, nós temos aí, pela ordem de assimilação no mercado formal de trabalho, nós temos, em primeiro lugar, o estado de Santa Catarina, o segundo Paraná, o terceiro Rio Grande do Sul e o quarto estado é o estado de São Paulo. Eu agradeço a atenção dos senhores e me coloco à disposição para que nós possamos, enfim, debatermos na medida da nossa capacidade esse assunto que é da máxima relevância, parabenizando mais uma vez, senador Paulo Paim, pela realização de tão importante audiência e, sobretudo, com a possibilidade dos destinatários dos nossos esforços também ter voz e dizer, porque, às vezes, a gente faz a camisa e oferece ao destinatário e ele diz o seguinte, não, mas eu não gosto dessa cor e nem desse modelo. Então, é preciso que a gente também tenha possibilidades e estrutura para que os destinatários recebam... Há um movimento que diz, tudo com nós, nada sem nós, que vai nessa linha da sua fala. É verdade. Então, muito obrigado. O Ministério do Trabalho se sente honrado e, mais uma vez, ter sido convidado a estar aqui. O Conselho Nacional de Imigração, o presidente Paulo Sérgio de Almeida não está, porque está em viagem no exterior, mas, de qualquer jeito, é um entusiasta, é uma pessoa aberta, é uma pessoa que está lá, é sempre muito preocupado e desejoso de dar a sua contribuição. Obrigado pela atenção de todos os senhores. Muito bem. Luiz Alberto Mato dos Santos falou pelo Conselho Nacional de Imigração e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E a importância desse tema, até para os companheiros do Haiti entendam que essa foi uma das sessões dessa comissão mais prestigiada. Cinco ministérios, cinco setores importantes do governo estão aqui representados nesse debate. Cinco. Dificilmente tu consegue botar cinco. Com o Itamaraty, eu diria, são cinco departamentos fundamentais para esse tema que vieram participar desse debate e desse evento. E, com essa fala, eu situo aqui os estudantes que estão visitando o Senado, estudantes de Ciência e Política da UNB, sejam bem-vindos. Estamos discutindo aqui a situação dos imigrantes, mas, principalmente, do Haiti. Os estudantes da Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais e também da UFP, Pelotas, direito lá do meu Rio Grande. Sejam bem-vindos. Não tem nenhum bairrismo aqui quando eu falo um pouquinho mais do Rio Grande. Sejam todos bem-vindos. Eu até pedi aqui para a assessoria, só para que os estados saibam que vocês estão aqui e possam prestar conta lá quando voltarem. O da UNB é o Daniel Saran, está certo? Se tiver aqui a pronúncia errada. Da Universidade Federal de Minas Gerais, Deus livre. Essa aqui eu tenho que pedir para levantar. Eu vou dizer por quê. Tem o nome da Coga Calorina, que eu adoro, né? E o sobrenome é Paim, que é dele, que é dele. Levanta aí, só para mim te ver aí. Ah, muito bem. Então, é a Calorina Paim, Universidade Federal de Minas Gerais. O Henrique, também da Universidade Federal de Minas Gerais. O Arthur, também da Universidade Federal de Minas Gerais. E a Joana, lá do meu Rio Grande, da UFPEL. E a Camila, da UFPEL, também. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu vou tomar liberdade de dar uma salva de palmas à juventude brasileira, que veio assistir a esse debate aqui. Então, de pronto, nós vamos convidar agora o José Maria de Almeida, o conhecido José Maria, que é membro da Coordenação Nacional do Conlutas, que tem participado também, toda vez que é convidado, inclusive nos eventos que eu estou realizando nos Estados. Eu passei o décimo primeiro Estado, sempre na Assembleia Legislativa, a Casa sempre lotada e todas as centrais estão participando. Não tem uma central que, de uma forma ou de outra, deixa de participar desse importante debate e desse de hoje, que você aqui é um dos proponentes. Obrigado, Paim. Um bom dia a todos e a todas. Queria, senador, mais uma vez agradecer a decisão sua e da CDH de realizar aqui essa audiência, agradecer as autoridades que atenderam aqui o convite da CDH para estar presente e dizer que eu acho que esse debate é um debate muito importante. Me permita que eu diga? E, na verdade, quando eu fui fazer a audiência pública da terceirização em São Paulo, a Assembleia é lotada, lotada, e vocês organizaram um encontro meu lá dentro da Assembleia com os líderes dos trabalhadores do Haiti e trabalhadoras, e ali nós amarramos a agenda do dia de hoje. Isso. Então, Paim, eu ouvi aqui atentamente a fala dos representantes das várias áreas do governo e do senador Jorge Viana. E eu queria dizer, vocês nos conhecem, ou seja, eu prefiro tratar as coisas às vezes com bastante franqueza, e eu queria tratar também assim, dessa forma aqui. A intenção nossa, quando nós pedimos audiência, não foi, e eu entendo a preocupação do senador Jorge Viana, tratar das denúncias que foram feitas, da veiculação que a imprensa faz em relação ao problema do deslocamento interno ao Brasil, dos imigrantes e as acusações que foram feitas ao governo do Acre. Na verdade, o que o senador disse aqui sobre o papel da imprensa, nós que somos trabalhadores, que organizamos e fazemos as nossas lutas, sabemos muito bem como é que é. Toda greve de trabalhadores, toda ocupação urbana, toda ocupação rural é tratada pela imprensa como coisa de baderneiro, de bandido, que está atrapalhando a vida da população brasileira. E esse é o papel dos grandes jornais, das redes de TV, que não estão aí para informar a população brasileira, estão aí para defender os interesses dos seus proprietários, dos grandes empresários. Nós, pelo menos, não nos assustamos com isso. E, tampouco, o foco central do pedido que nós fizemos, senador, tem a ver com as diferenças que nós temos com o governo em relação à política externa que o nosso país tem em relação ao Haiti. O senhor sabe, é antiga a nossa polêmica, nós achamos um erro grave a ocupação militar que o Brasil patrocina no Haiti. Não achamos que aquilo ajude o Haiti, não achamos que aquilo ajude o Brasil. Pelo contrário, eu vou voltar um pouco a esse tema mais adiante, porque é uma contradição com a situação que nós nos encontramos hoje. A razão humanitária da presença dos militares brasileiros no Haiti não se confirma, fazem 10 anos de ocupação. E há parcelas grandes da população do Haiti que faz o que pode para sair do país, para obter o mínimo de dignidade vivendo em outros países, porque não é isso, não é o Haiti, o que está fazendo exatamente as forças armadas do Brasil lá. Mas, tampouco, esse era o foco da discussão, eu vou voltar a esse tema, porque estão relacionados. O que me motivou, em primeiro lugar, a vida... Maria, deixa eu aproveitar agora, o erro foi meu, eu falei do estudante, só não falei de uma. Então, ela fez a justa reclamação. O meu número não foi falado. da UNB, licenciatura em português do Brasil, como segunda língua, aluna Paula Rodrigues. Ok, Paula? Está registrado. Retomei. Então, o que me motivou, fundamentalmente, a fazer o pedido da audiência foi uma outra coisa. Nós fizemos agora, recentemente, um congresso da CSP com lutas, e nesse congresso nós fizemos uma reunião com uma delegação de haitianos que estava presente, de companheiros que estão aqui no Brasil, vierem migrados para cá, e estavam presentes no congresso. O Fedor, a Emiliene, tinha um outro companheiro que eu acho que está em Santa Catarina. Qual é o problema, Paim? Nós, muitas vezes, você está há muito tempo na lida política, eu milito também há muitos anos, a gente fica revoltado, fica bravo com as injustiças, com os problemas que a gente vê no país, mas foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei com vergonha, com vergonha do que o Brasil está fazendo com as pessoas que estão chegando aqui, entendeu? É o meu país. Nós já tivemos na história do nosso país 350 anos de escravidão, 350 anos. As pessoas que estão conseguindo chegar ao Brasil, nessas condições que foram descritas aqui pelas autoridades, estão sendo tratadas assim. Não é um problema do Acre, o problema que me relataram é em São Paulo, é na cidade mais rica do país. As pessoas revezando para dormir no chão, porque em pé não dá para dormir no chão, porque não cabe todo mundo deitado. Uma parte fica acordada em pé para outra poder dormir. É verdade que há ofertas de emprego, mas é preciso ver quantos desses trabalhadores estão sendo tratados como escravos pelo empregador, que se aproveita da situação de vulnerabilidade por falta de documentação e faz ele trabalhar de forma que ele não pode fazer um trabalhador brasileiro fazer, porque a lei não permite, seja pela diferença de salário, seja das condições de trabalho. Os companheiros vão poder dizer. Há dezenas de casos de abuso por parte do empresário, que é verdade. Mas o empresário está oferecendo esse emprego muitas vezes porque ele tem uma necessidade de uma mão de obra e está empregando essa pessoa que está desempregada. Mas nós temos muitos picaretas, porque é o único nome que eu posso dar, que não vê dessa forma, que se aproveita da vulnerabilidade daquele cara, pega ele para obrigá-lo a trabalhar em condições que ele não pode obrigar um trabalhador brasileiro para aumentar o seu lucro. Na Constituição Civil está acontecendo muito isso, mas não é só na Constituição Civil. Então, qual é o problema, Paim? Esse é o problema fundamental que eu queria discutir aqui. Nós temos muitas diferenças entre nós. Agora, não pode ser que o Brasil, um país rico como é, permita uma coisa dessa. Acabou de dizer, eu representando o Ministério do Trabalho, é menos de 1% dos imigrantes que nós temos no país. E eu fiquei feliz em ouvir do representante do Ministério das Relações Exteriores que o Brasil não mudou e nem vai mudar a sua política em relação à imigração, vai continuar recebendo os imigrantes no nosso país, tratando com respeito a essas pessoas. E eu acho importante isso. Junto com isso, é importante dizer que isso é o mínimo que os países têm que fazer. A nossa referência não pode ser a Inglaterra. Vocês ouviram a declaração do primeiro-ministro inglês agora na semana passada, o David Cameron. Eu vou botar para fora esse enxame se entrar aqui. Um governante que fala isso, ele abre mão da sua condição humana. Nós não somos enxames. Nem os haitianos são, nem os africanos que estão indo para a Europa são, nem os brasileiros são. Nós somos seres humanos, nós somos iguais. Nem mais, nem menos. David Cameron não é nem uma vírgula mais do que qualquer habitante da África. Mas ele se esqueceu disso. Ele se transformou numa outra coisa para defender os interesses dos grandes grupos econômicos daquele país. Não acredito que essa seja a posição do povo inglês. Então, no Brasil, nós estamos fazendo o esforço que o governo brasileiro disse aqui nessa mesa que está fazendo. É importante que seja feito. Agora, não pode ser que as pessoas que chegaram ao nosso país sejam tratadas da forma que estão tratando. Então, há um problema aqui humano, em primeiro lugar. Eu acho que a agilização da documentação, isso de fato tem sido feito nesse último período, era muito difícil no começo. Acho que é importante seguir os esforços nesse sentido. Mas há uma coisa básica, gente. As pessoas que nós estamos recebendo, nós não estamos tratando como pessoas humanas. conhecidas. Eu estive no Acre há cerca de um ano atrás. Eu fui fazer uma reunião em Brasileia com os marinos, você deve conhecê-lo. E visitei um alojamento de haitianos que estava lá, de fato, muito precário. Muito precário. Como vocês descreveram aqui. Essa mesma situação nós temos em São Paulo. E qual é o problema que eu acho que é importante que a gente discuta? Ou seja, o senhor fez uma exposição, o senhor Nilson, e nos mostrou as iniciativas que foram feitas pelo governo do Acre, junto com o governo federal, e também nos informou a soma que foi gasta para isso, R$ 24 milhões. O nosso país gastou, doutor Nilson, do ano passado para cá, com a presença das tropas brasileiras no Haiti, R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões. R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões é muito mais do que R$ 24 milhões, para manter soldados do nosso país no Haiti. Se o nosso interesse nas nossas relações com o Haiti é prestar ajuda humanitária ao povo do Haiti, esses R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões não poderiam ser melhor aplicados? Nós não poderíamos ter abrigos decentes em São Paulo, em Brasileia, em Rio Branco, com esse dinheiro? Porque os soldados do Brasil no Haiti não estão acabando com a miséria que o povo do Haiti vive, sequer estão garantindo a segurança do povo do Haiti. Recentemente, a ONU divulgou um relatório sobre abusos sexuais de soldados das tropas de ocupação da ONU no Haiti. Eu, pessoalmente, conversei, senador Paim, e queria falar aqui com o Beto, que é do Ministério da Justiça. Agora, poucos dias atrás, com um ex-soldado, um trabalhador brasileiro, que serviu como soldado das tropas de ocupação no Haiti. Nós gravamos com ele uma entrevista. É terrorífico o que tem sido feito lá, e também com a participação dos soldados brasileiros. Terrorífico o que está se fazendo com meninas de 10 anos, 12 anos. Desculpa. É isso que nós estamos fazendo como país. Então, eu acho, eu já disse aqui várias vezes, quero reafirmar, é preciso mudar a política externa do Brasil em relação ao Haiti. Tem que tirar de lá essas tropas, pegar o dinheiro que está sendo gasto nisso e ajudar, de fato, o povo do Haiti. Seja segurando condições humanas para aqueles que estão aqui, seja usando esse dinheiro para ajudar a construir hospitais, escolas, reconstruir as casas das pessoas que perderam as suas casas no terremoto. Eu fui lá no Haiti, Beto, seis meses depois daquele terremoto. As tropas brasileiras já estavam lá. As pessoas que perderam as suas casas estavam da mesma forma que no dia seguinte ao terremoto. Se nós voltarmos lá hoje, Beto, nós vamos ver que essas pessoas estão na mesma situação do dia seguinte ao terremoto. Porque os recursos que foram arrecadados no mundo todo, no Brasil, inclusive, para mandar para lá para reconstruir o país, foi embolsado pelos políticos daquele país. O povo não recebeu nada disso. Então, se o Brasil quer ajudar, pode ajudar. O Brasil é um país, sei lá, sétimo, oitavo país mais rico do mundo. Nós temos condições. E eu acho que, como somos todos seres humanos, nós temos a obrigação de ajudar. A obrigação. Mas, numa boa, nós estamos fazendo o oposto do que deveria ser feito. Então, eu não queria nem trazer para cá esse debate, essa polêmica que nós temos em relação ao problema da política externa nossa para o Haiti. Agora, há uma coisa básica. Nós temos aqui, sei lá se são 50, se são 70 ou se são 80 mil haitianos. Deve aumentar o número de haitianos aqui no Brasil, como informou o representante do... e ele tem razão, essa é a análise mínima da situação que se pode fazer. E não pode ser que a gente siga fazendo a mesma coisa. O Paulo nos escreveu aqui um exemplo positivo que ele viu lá na cidade de Santo André. Perfeito. Temos que assegurar isso para todos. Para todos. É simples. É perfeitamente possível. Não pode ser que um país com o mundo... diga que não tem recursos. E razões, companheiros e companheiras. Não podemos deixar que o nosso país se transforme, ou que os nossos governantes se transformem em pessoas como essa que é hoje o primeiro-ministro da Inglaterra, que trata as pessoas da forma que ele trata. Nós não temos esse direito. Então, a discussão que nós queremos fazer com os representantes do governo que estão aqui é essa. Eu entendo os esforços e respeito os esforços. Não estou dizendo que as pessoas não estão fazendo nada, não estão preocupadas. Mas a situação de fato que nós temos é essa. Isso é inadmissível. Porque se fosse uma coisa que não tivesse ao nosso alcance, que não tem solução, solucionário está, né, aquilo que não tem solução. Mas não se trata disso. É muito pouca coisa. É muito pouca coisa. Então, o Paim sempre, às vezes, brinca comigo, porque eu sou, às vezes, crítico demais com as coisas. Eu, em geral, se me perguntam se eu tenho crítica ao que o governo está fazendo, em geral, tenho. Eu sempre acho que os governos podem fazer mais do que estão fazendo. Agora, nesse caso em particular, gente, nós temos que fazer uma revolução. Uma revolução, porque não é um problema político. Nós vamos seguir debatendo entre nós aqui a nossa diferença em relação à política externa do Brasil para o Haiti, mas é um problema humano. Nós não podemos deixar que isso permaneça por mais um dia, uma semana, um mês, não pode ser. Não pode ser. Então, a razão fundamental, Paim, pela qual nós pedimos essa discussão é esse problema. Eu me senti assim. Vocês vão ouvir os campeiros falarem. E não pode ser que o nosso país não mude isso imediatamente. Então, eu agradeço, Paim, mais uma vez, a tua presteza em atender o nosso pedido. Queria aproveitar para dizer que nós conversamos com o Padre Paolo em São Paulo. Ele tinha uma atividade hoje, eu não poderia se deslocar de lá. Está presente aqui também. Não sei se vai ter uma outra mesa, mas era importante que se pronunciasse o representante da Rede Jubileu Sul. É uma rede que tem trabalhado também, desenvolvido uma atividade muito importante. Respondendo de imediato, não vai ter outra mesa, mas ele vai usar a palavra do plenário. É uma rede que tem desenvolvido um papel, um trabalho importante também, em apoio, não só a isetianos, tem desenvolvido uma campanha já extensa de solidariedade ao povo daquele país. É importante que fale. E a nossa expectativa, Paim, é que a gente possa dar passos concretos nisso. Obrigado mais uma vez. Muito bem, José Maria de Almeida, membro do Conlutas. Ficou exatamente no tempo programado, 10 com mais 5.